Vamos lá galera, vamos resolver mais uma questão aqui do simulado. Vamos lá. Uma pirâmide de base hexagonal é tal que a altura mede 8 cm e a aresta da base mede 2 raiz quadrada de 3 cm. O volume dessa pirâmide. Então olha, a base hexagonal, 6 lados, certo? Ele deu para a gente a altura. O que ele deu para a gente? Vamos lá, o que ele deu para a gente? Ele deu isso aqui para a gente. Certo? Ele deu para a gente isso. Nós podemos fazer... Isso aqui. Podemos colocar essa altura. Que forma um triângulo retângulo. Certo galera? H ele deu. Né? Passar a plástica. O que ele deu para a gente? Deu a altura. Oito centímetros. E deu que a aresta da base, ou seja, isso aqui ó, daqui até aqui, dois raiz de três centímetros. Então o que que a gente pode fazer, pessoal? Podemos ali, na base... Traçar esse aqui ó. Ficou muito legal não, mas dá para você entender aí, né pessoal? Tá. Ficou. O que acontece? Nós podemos traçar aqui, pessoal, do centro. Do centro dele. Podemos traçar... Seis triângulos equiláteros. Certo? Então o que que podemos fazer aqui ó. A área da base... É seis vezes... A área de um triângulo equilátero. A fórmula é essa, né pessoal? Geometria plana, né? Beleza? Geometria plana. A área do triângulo equilátero é o quadrado de três sobre quatro. Multiplicando por seis, porque temos seis. O lado, meu amigo, é isso aqui ó. Perdão. É aquele lá. Dois raiz de três centímetros. Então, a área da base vai ser seis vezes dois raiz de três. A ao quadrado. Esse aqui é o lado ó. No caso, esse aqui... Ah, o lado aqui no caso é a aresta, né? Que chama de aresta. Vezes raiz de três. Sobre quatro. Tá bom? Só peguei no caso o lado, que é igual a aresta, e substituí. Vamos fazer essa conta. Então ó. A área da base vai ser... Esse aqui já podemos simplificar. Ó, aqui dá três. Simplificando por dois, aqui dá dois. Aí ficou três, que é esse aqui. Dois ao quadrado é quatro. Raiz de três ao quadrado é raiz de três que multiplica a raiz de três. Vai dar raiz de nove, que é três. Aí tem aquele bizu, né? Quando o índice da raiz foi igual a expoente, você corta o resultado, é o que está dentro da raiz. Raiz de três... Sobre dois. Esse dois pode com esse aqui. Cancelar. Aí ficou três que multiplica a dois... Seis. E seis vezes três, dezoito. Então a área da base dessa pirâmide vai ser dezoito raiz de três centímetros quadrados. Aí você pode... Pô, mas você está pedindo... Ele está pedindo o volume, professor. Meu amado, mas volume da pirâmide. Como é que calcula o volume da pirâmide? Volume da pirâmide... Um terço... Da área da base... Vezes altura. Ele deu pra gente... O H... Ele deu, ó. Uma pirâmide de base diagonal é tal que... A altura... Média de oito centímetros. Então essa é a altura da pirâmide. E a aresta da base... São esses ladrinhos aqui, mas em dois vezes três. Então eu peguei a base... E lembrando que é uma pirâmide de base hexagonal... Então do centro, unindo aos seus vértices, que é isso que eu estou falando... Vocês vão ter seis triângulos equiláteros. E a área de um triângulo equilátero... A fórmula de geometria plana... É o lado ao quadrado que multiplica a raiz de três dividido por quatro. Que é exatamente isso aqui, ó. Multiplicando por seis, porque são seis triângulos. Então o volume da pirâmide é um terço da área da base... Mas a área da base é dezoito raiz de três. Vezes a altura da pirâmide que ele deu. Então nós temos, ó... Posso simplificar esse cara com dezoito, né? Não dá seis? Três vezes seis não é dezoito. Então ficou... O volume da pirâmide vai ser seis que multiplica oito. É... C vezes oito é quarenta e oito. Raiz quadrada de três centímetros cúbicos, pessoal. Porque é volume. Aqui está quadrado porque é a área aqui dentro. Entendeu? Esse aqui, ó... Esse aqui dentro é a área. Tá bom? Por isso que é centímetros quadrados. Isso aqui é o volume. Beleza? Então mais uma questão resolvida do simulado. Tá bom? Um abraço. Depois vamos resolver mais. Com licença... E aí... E aí...